VOLTANDO AO PASSADO Querida, nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Só pra te esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade, de desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar VOLTANDO AO PASSADO Com ele, DJ Piau VOLTANDO AO PASSADO O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo De vontade, de desejo Desejo louco de te amar Só está faltando você chegar 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 Só está faltando você chegar